Oi gente, todas as manhãs eu começo a minha rotina de cuidados com o serofacial ácido hialurônico RenovaBi. Ele hidrata profundamente a pele, restaura sua elasticidade, suaviza a textura, deixando-a preparada para enfrentar o dia. O ácido hialurônico vetorizado em silício orgânico ajuda a reduzir a aparência das rugas e controlar a oleosidade, garantindo um toque suave e veludado. Logo em seguida eu aplico o sero hidratante vitamina B3, que oferece uma hidratação intensa e prolongada. A niacinamida perdente na fórmula ajuda a clarear manchas, reduzir a vermelhidão e fortalecer a barreira da pele, protegendo-o contra os danos do dia a dia. Com sua ação firmadora e antioxidante, o sero vitamina B3 aumenta a elasticidade da pele, deixando-a macia, uniforme e luminosa. Esses dois seros são os meus aliados diários para uma pele saudável e radiante. Agora minha pele está pronta para enfrentar qualquer desafio com frescor e vitalidade. RenovaBi, cuidados que transformam a sua pele. Um beijo e até o próximo vídeo.